E Arthur está com uma missão dada pela Maju. Improvisar um texto com objetos que a Maju vai mostrando. Por quem será que Lulu puxou? Confira. Oi! Oi! Ó, a gente tá aqui... Certo. Pra dizer o seguinte... O quê? Nós... Nós... Não somos mais três. Hã? Somos... Sério? Quatro! Quatro? Quatro milhões de seguidores! Uou! Que maravilha! Que maravilha, gente! Eu amei essa notícia! Eu também! É, eu também! Porque eu não sei saber aqui, quando vem quatro milhões, é uma coisa muito importante pra nós, porque a gente sabe, né? Que os seguidores, né? Vão... São muito! Tirando tempo, né? Pra acompanhar a gente! Ou ouvindo a gente! Verdade! Nas redes sociais também, vocês sabem que a gente lava muito vídeo, e a gente gosta de gravar esse vídeo! Gatinho! Oi! Quando ela liga, assim, sem avisar, já dá um! Ó, eu já dei um desafio pra você! Hum! Porque é o seguinte, a Heitor é locutor há mais de 30 anos! É que eu comecei muito jovem! Uma criança! E vocês sabem que os locutores, eles têm uma capacidade de improviso muito grande, e aí eles usam essa voz aveludada, maravilhosa! Dona de casa, você que está aí ouvindo, do outro lado do rádio... Pra tocar o coração dos ouvintes! Ah, mas e aí? E aí você vai ter que fazer o seguinte, o desafio é, você vai, como se estivesse lendo uma carta, assim, no ar, e eu vou mostrando os objetos e você vai ter que ir colocando esses objetos no seu texto aí! Tá bom! Bora! Pode começar! Maravilha, então! Hoje aqui no nosso Love Songs recebemos a carta da ouvinte MJ, mas ela prefere ser chamada de Mariposa Apaixonada! Ela diz que enquanto usa a escova, fica se lembrando do seu amado, que sempre gostava de pentear o seu cabelo e tratá-la com muito carinho, mas de repente ele se transformou no verdadeiro cachorro, passou a tratá-la com desdém, com frieza, era realmente uma pessoa muito rude e isso a fez perder o controle, não somente emocional, como também da sua vida, mas agora ela quer escrever uma nova história, utilizando uma caneta do amor. Você já fez isso? Se a vida está muito áspera como você, se ela tem te trazido de sabores, como uma verdadeira lixa, arranhado a sua existência, as suas emoções, se você está com o coração quebrado, use aquela cola capaz de juntar tudo o que você deixou para o passado e você pode escrever um livro cheio de boas recordações e de aventuras maravilhosas. Eu achei que merece nota 10. E a sua ajuda faz toda a diferença, filha. E a sua também fez toda a diferença. Obrigada, viu, para ajudar a cuidar da casa, amor. De nada, mamãe. Oi, gente, ó, hora de treinar, só que hoje eu vim sem a minha companheira. Cadê ela? Ai, meu Deus. Cadê? Ai, eu estava treinando. A minha companheira está aqui, claro, né, filha? E está treinando forte? Estou muito treinando. Deixa eu ver esse braço forte. Está muito forte. O que você está treinando hoje? Braço. Braço. Luluzinha está treinando braço hoje. Eu não estou treinando perna. Hoje não. Porque na segunda-feira e na sexta-feira e na segunda, eu treinei perna. Hoje treinar baço. Então, vocês viram, né, ela divide o treino e tal, já está maravilhosa. Hoje eu não vou treinar perna. Bora continuar então? Bora.